Prefiro fazer as malhas Tem nada não A culpa vai prender aqui seu coração Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no mal do norte Pra você saber que era mulher de sorte É, você não conhece não, mas você é doido, né? Prefiro fazer a malha e me deixar sozinho Esqueceu suas promessas no bar da esquina Na cama de outro você preferiu morar Ah, tem nada não A culpa vai prender aqui seu coração Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no mal do norte Pra você saber que era mulher de sorte Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no mal do norte Pra você saber que era mulher de sorte Pra você saber que era mulher de sorte Só pra constar eu perguntei se era sério Que você queria de fato um término Você bateu o pé no chão e me expulsou da sua porta Frases importantes feiras e dispostas E eu calado tava, calado fiquei Nunca fui prioridade essa é a verdade Eu cem por cento e você nem metade Ir embora foi o melhor pra mim Não dá mais tô em outra Não quero mais meu nome em sua boca Nunca, 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 nunca mais Não dá mais, não me liga Se não tem mais espaço em minha vida Nunca, nunca, nunca mais Nunca, nunca mais Nunca fui prioridade essa é a verdade Eu cem por cento e você nem metade Ir embora foi o melhor pra mim Não dá mais tô em outra Não quero mais meu nome em sua boca Nunca, nunca, nunca mais Não dá mais, não me liga Ser um demais Esparcei minha vida Nunca, nunca, nunca mais itten com nós Eu cem por cento e você nem metade Eu cem por cento e você mais Ou você nem metade Eu cem por cento e você nem metade Essa machuca, meu amigo Pra que elogiar o seu cabelo? Pra que elogiar o seu corpo inteiro? Pra que? Pra que querer provar do seu doce pranjo? Pra que alimentar esse meu desejo? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que matar o que com as flores mais bonitas? Se pra você isso são coisas esquisitas? Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir? Pra que dizer te amo em cada segundo? Se o meu amor é o mais sincero desse mundo? Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir? Essa não tá certo não Essa transcela tudo Pra que elogiar o seu cabelo? Pra que elogiar o seu corpo inteiro? Pra que? Pra que querer provar do seu doce pranjo? Pra que alimentar esse meu desejo? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que mandar o que com as flores mais bonitas? Se pra você isso são coisas esquisitas Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Pra que dizer te amo bem Cada segundo Se o meu amor é o mais sincero desse mundo Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Se você não quer me ouvir Desce repertório novo aqui só pra galera curtir Vambora Se eu conhecesse a palma da minha mão Tanto que eu te conheço Deve tá deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa e quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de cair Você tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que você tá bem se tá ouvindo, Pablo? Deixa de cair Você tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que você tá bem se tá ouvindo? Você é pra cima agora comigo, vem Deixa de cair Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de cair Deixa de cair Deixa de cair Você tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que você tá bem se tá ouvindo, Pablo? Deixa de cair Você tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que você tá bem se tá ouvindo, Pablo? Você tá sofrendo aí também que eu tô ligado Você tá sofrendo aí também que eu tô ligado Deixa de cair Deixa de cair Quem vê história e não vê coração Quem vê finge e não vê sentimento Essa história de voltar por cima Que já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo Tô com saudade Do seu beijo Seu carinho, do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Quem vê stories e não vê coração Quem vê finge e não vê sentimento Essa história de voltar por cima Essa história de voltar por cima Que já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo Tô com saudade Do seu beijo Do seu beijo Do seu carinho, do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Eu arroba Eu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Eu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Tô tão arrependido Eu guardei esse amor por toda a vida E ela não liga E ela não liga Não manda mensagem nem sinaliza Pensa que é obra de arte A Mona Lisa Eu interditei Eu interditei o meu mundo E se pra muita gente daqui Cê não passa E o destino foi cruel E fez travessas Conselho lido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido Conselho lido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido Eu guardei esse amor por toda a vida E ela não liga E ela não liga Não manda mensagem nem sinaliza Pensa que é obra de arte A Mona Lisa Eu interditei Eu interditei o meu mundo E se pra muita gente daqui Cê não passa E o destino foi cruel E fez travessas Conselho lido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido Conselho lido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido Conselho lido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido 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 Já tem três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deu pra arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara porque eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo De todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo De todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Já tem três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deu tempo de arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tenho um caso antigo E faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa um dia me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara com o que eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a moiva com quem vou casar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei a aliança em casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei a aliança em casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a moiva com quem vou casar O convite é pra ser a moiva com quem vou casar Essa é linda, né, parceiro? Sou seu misterioso favorito Quantas juras no seu pé de ouvido Falo que te amo e que sou fiel se eu tiver mentindo Que o raio caia do céu Mas não é pra me atingir Só tô revidando o que cê fez pra mim Botou chip em minha pele Botou câmera lá em casa E detetive Você já viu o traidor falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria Você já viu o traidor falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria É relação que não prospera Sou seu mentiroso favorito Quantas juras no seu pé de ouvido Falo que te amo e que sou fiel se eu tiver mentindo Que o raio caia do céu Mas não é pra me atingir Só tô revidando o que cê fez pra mim Botou chip em minha pele Botou câmera lá em casa E detetive Você já viu o traidor falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria Você já viu o traidor falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria É relação que não prospera É relação que não prospera Te encontrei e te beijei por um segundo E de uma hora pra outra Pra você bagunçou meu mundo Mas tive que deixar você seguir seu rumo Peguei seu celular Peguei seu celular Peguei seu celular Oh Nara Dona 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 Ah Dona Al со Meu celular só dá fona diária Acho que isso é castigo pro meu coração Bonara, vem cicatrizar essa ferida Me dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Tô contando a saudade, é muita crueldade Eu acabo agora sim Que destino um govarde, eu vou ser de presente E depois te tomou de mim Bonara, naranara, naranara, naranara Seu celular só dá fona diária Acho que isso é castigo pro meu coração Bonara, naranara, naranara, naranara Seu celular só dá fona diária Acho que isso é castigo pro meu coração Bonara, vem cicatrizar essa ferida Me dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Bonara, naranara, naranara, naranara Seu celular só dá fona diária Acho que isso é castigo pro meu coração Bonara, naranara, naranara, naranara Seu celular só dá fona diária Acho que isso é castigo pro meu coração Bonara, vem cicatrizar essa ferida Me dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Bonara, naranara, 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 naranara Já bateu o instante de saudade Nesse mesmo instante Você pega e liga, quer reaproximação? Eu não Já bateu seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos que tem sentimento Eu não Coração pra erros não tem cota Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui para te pirraçar É que eu mudei de interesse O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só pela toneta Ou fugir ou me entregaria mais Coração não sabe o que vai Bora, Alba! Os teclados Já bateu seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos que tem sentimento Eu não Já dos erros pra erros não tem cota Se ele ama Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de interesse O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só pela toneta Ou fugir ou me entregaria mais Coração não sabe o que faz Postando foto do drink na mesa Pomerangue no espelho da balada Usando filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma desuperada Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Fora do story está sofrendo Fora do story está chorando Eu quero ver ter coragem de postar A volta dos seus olhos molhando Isso a globo não tá mostrando Postando foto do drink na mesa Pomerangue no espelho da balada Usando filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma desuperada Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Fora do story está sofrendo Fora do story está chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Fora do story está sofrendo Fora do story está chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou o sono santo Fora do story está sofrendo Fora do story está chorando Fora do story está chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Fora do story está sofrendo Fora do story está chorando Um áudio que mandou o sono santo E seu globo não tá mostrando Não tá mostrando Eu quero ver ter coragem de postar Amém. 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 Paixão. É amor de paz. Eu não sei o que estará acontecendo para agir assim. Tão indiferente não tá nem aí pra mim. Me diz o que há de errado com você. Se tem outra pessoa é melhor me dizer. Porque eu não quero ser enganado e nem viver uma ilusão. Estou me sentindo abandonado por essa paixão. Eu não sei o que devo fazer. Estou desnorteado por isso que eu preciso saber. Se ainda me ama, se ainda me quer. Se sente algum desejo por mim. Se ainda quer ser a minha mulher. Me diz por favor, acaba com essa ansiedade. Da asas ao amor. Se ainda me ama, se ainda me ama, se ainda me ama. Se ainda me ama, se ainda me ama, se ainda me ama. Se ainda me ama, se ainda me ama, se ainda me ama. Se ainda me ama, se ainda me ama, se ainda me ama. Se ainda me ama. Eu adoro, mas! Então se quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar